Eita gente boa! Quanto tempo que o pessoal espera assim um showzinho de mim e do Gripa, né? Pô o Gripa aí com as músicas pra vocês aí e agora hoje nós resolvemos vamos tirar aí umas duas horas aí pra tocar com esse pessoal, né Gripa? Isso aí mesmo! E vamos lembrar que o pessoal tá na escuta aqui e quer ouvir nossas músicas, né? E nós vamos dar alô pra vocês aí daqui a pouco, tá? Começar a dar alô aí que vai sair lascate! Então, um abração aí do Zé Bart, Paulinho e o Paulinho Gripa, viu? É assim que nem o Boa Noite Tonico e o Boa Noite Tonico Vamos então começar com uma musiquinha tocada? Hoje o negócio aqui é... eu vou tocar alguma música minha mas a maior parte é música de tudo quanto é artista pra mostrar que aqui tem café no mule ao vivo Essa aqui é do Mangabinha! Soldadinha assim ó! Tchau! 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 Aí, aqui não tem café no bule, tá meio amargo o café, mas vai, né? Esqueci de falar que essa música aí ia para um grande amigo meu, deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus do céu, como é que ainda, rapaz, perdi o nome do homem aqui. Ih, cara, aqui tem um homem aqui que ele é louco pelas músicas de gaita. Mas não faz mal, vamos fazer essa seguida agora para ele. Ah, o Capilé, meu amigo Capilé, que está ligadão lá em Indaial. É, um abração para ele e para o seu irmão, o Arlindo Simardi, né? Eita, o Capilé e o Arlindo Simardi, lá em Indaial, um abração. Depois tem mais alô para dar aí. Vamos fazer uma nozinha agora? Pode ser, querido. Eu canto uma lagora então. Vai comigo aí. Prega, fogo da fundanga. Vem, vai, olha. Doida. Prega, fogo da fundanga. Moral lá no meu rincão. Começando mesmo agora, retarei teu coração. Abedro do meu ranchinho, ele deve ser. Eu te dava que o caminho, peradinho até morrer. Eu preciso de você. Vai ver pra meu ranchinho. Eu preciso merecer um pouco do meu carinho. Eu ao lado de você. Vem, vai, olha. Vem, vai, olha. Vem, vai, olha. Vem, vai, olha. Eu vou voltar. Vem, vai, olha. Eu vou voltar. Vai lá conhecer meus barcos O rancho bem magas Abre pra nossa vivenda O rancho bem morto Perfeite de água boa Tem no interior da casa Pocão de lenha comprida E amanhã se encontrava Por cada chiqueiro alto Pra conservar com a pincelta Sertenta cada recanto Nas tardes por na descenda Muita criação negada Nunca conhece problema Mas toda a minha corpura Não vale a sua beleza A terra é bonca Urte é bonco, céu é azul Embarca morena, embarca Vamos embora pro sul A terra é bonca, urte é bonco, céu é azul Embarca morena, embarca Vamos embora pro sul A terra é bonca, urte é bonco, céu é azul A terra é bonca, urte é bonca, urte é bonca Eu ao lado de você Eu ao lado de você Eu ao lado de você E me mando a maravilha Eu ao lado de você Sou rica solitário Com rica e solitário Com rica e sem família Cê com gostar e bem Conforme me pedi os meus Com vidas molas que sim Pra cada dia que afeio Date com lhe a riqueza e trabalhe o jantar Vai ser a tua beleza, o poder é ser de mim A terra é boa, o caúl é novo, o céu é azul Embarca, morena e barca, vamos embora no sul A terra é boa, o caúl é novo, o céu é azul Embarca, morena e barca, vamos embora no sul Sabe por que eu parei aquela hora? Quando tu falou assim, vamos embora! Não vai lutar não! A boa música! Mas isso é para saber que é ao vivo, né gente? Então, eu vou começar a dar uns algozinhos, tá? Valeu! Eu nem comecei a cantar, já estou louco, já escutou? Vai, torna! Já escutou! A empreitada é grande, né? Cinco pessoas agora, cinco depois, cinco depois, cinco Nem o quanto já tem aqui, ó! Joelma Souza de Lajinha, um abraço! O João Longgem de Rio do Sul, isso não é muito longe não, é de Rio do Sul, o João Longgem É isso? Um abraço! Sempre escutando aí, ó! E a Suili Moraes de Iraí, que eu não sei onde é que é isso aí Tá longe daqui, acho que é Rio Grande do Sul, né? Iraí? E daí tem a Miriam Cardoso, depois que também é grande fã E tem o Eliseu Rosa e Silva de Itapeba, São Paulo! Depois tem... Então vamos cantar mais uma agora! Agora vamos fazer a última gineteada, né, tio? É bom, mexer com Teixeirinha Vou oferecer essa música também, sabe pra quem? Tá A Márcia Teixeira e a Nancy Teixeira São duas filhas do Teixeirinha, que são minhas amigas no Face E são muito queridas Por elas a gente já sabe como era o pai delas, Teixeirinha Valeu Márcia e Nancy Pra vocês, o programa inteirinho de hoje aqui Aqui, essa é a Rádio Cipó de São Pedro, né? São Pedro E nós temos aqui hoje Então vamos... Faz Opa! Então saudoso Teixeirinha, né? Iá! Simbora! Eu ensinei o meu cavalo em breve Fui novinado com uma linda gireteada Baía do rancho e da banda meia-dum A estrela tal que voltava a madrugada Cheguei na festa, um dia vinha cair Chegava o povo de carreta e a galava E às sete horas tinha um pouco sugerenda Às vezes veio outro concurso de diálogo Às sete horas tinha um pouco sugerenda E às vezes veio outro concurso de diálogo Levei os oito e o tornilho com meu velho Com dois cavalos sem a sobra de rancor Passei por anos usar reio pro torneio Já levantei como primeiro concurso E às dez e meio outro concurso de diálogo Passei por anos usar reio novamente Voltar o povo e o meu lar ficava armado Passei certinho nas duas patas da frente Passei o povo e o meu lar ficava armado Passei certinho nas duas patas da frente Ao meio-dia o churrasco que a bolosa Toquei o chão de caçada na galuxa No entreveiro, cantando o cabaninho No meio delas vinha chica namorada E à meia-tarde uma tampona sem chorar Veio o padrão que eu já me chorei O saponeiro era o Adelaide O cheiro dos bons direi a mim e dançou O saponeiro era o Amiga da Larte E o cheiro dos bons direi a mim e dançou Entrou a noite e o pandeiro se animou Como foi lindo aquele investimento E a minha tiga namorada estava dela Chamou seu pai e eu marquei o casamento Passei por lá e uma semana e nunca sei Passei por lá e uma semana e nunca sei Eu despedi da galuxada e retornei Eu vi do zanque ela veio no torneio Eu despedi da galuxada e retornei Eu vi do zanque ela veio no torneio Ela me chorei, ela me choreou Passei! A mozinha ainda me leio, 18 anos completei Eu resolvi sair de casa, no horário dia me afrontei E a minha mãe me perguntou, ligado ao filho pra onde vai Não respondi, só dei um beijo e abracei meus velhos pais Ao despedir, chora aos que fica e também chora aos que se vai Vem fora em meu torno, olha em vontade de um despedir Chora aos irmãos, chora aos irmãos, chorava pai e mãe querida Também chorava a estrada fora, no meu cavalo galopando Olhava matas orbalhadas, ouvia os pássaros cantando Pela mozinha que eu amava, eu também ia chorando Eu destinei correr o mundo, quase 10 anos e não voltei Dizendo as legras da distância, quem eu amava e lá deixei Não fui feliz desta jornada, por isso eu não voltei lá atrás Mas num momento em que melhora, eu vou rever meus velhos pais Quero abraçar os meus irmãos e nela não sair jamais Pois é que não deve estar casado, e os meus pais se mereci Por não saber notícias minhas, pensou que eu tenha morrido E a bocia que ainda amo, se ela casou felicidade Se não casou ainda me espera, vamos se unir pra eternidade Tudinho dela em meus parentes, morre pra sempre a saudade Eita, barulho! Pois nós não vamos tomar nenhum trago, nós vamos trabalhar sério Sem bebida, depois quando acabar a gente bota uma coisinha Mas uma agulhinha nós queríamos tomar, né? Enquanto isso, nada, vamos passar pra aquela gaita lá agora Vamos mostrar, quer dar uns alô aí enquanto eu pego a outra gaita? Pode ser gaita Assim eu fazia quando eu animava bailão, eu nunca deixava o povo quieto Nunca deixava o povo quieto, sabe? Quando eu saia que eu tinha que pegar uma outra gaita Eu dizia pros meus colegas Enrola, enrola, enrola aí Aí o cara ficava enrolando pra não deixar furo Beleza, beleza companheiro? É, vamos lembrar Meus amigos aí que pediram Uma música Pediram música e nós vamos ter que oferecer Nosso amigo, o seu Waldir lá Oh, pois é! Temos o nosso amigo Afonso Afonso Cens Está ouvindo e está pedindo a música pra ele Também oferecer pro pessoal de Lontra Na minha terra lá O pessoal gosta muito da nossa música Principalmente da tua, que você é nativo de lá, né? Então o pessoal de Lontra está presente Isso E mais uma vez então E mais uma vez lá pro Capilé Agora vai ser uma tocadinha, né? É, pro Capilé E também pro Alan Silva Alan Silva O Hilario Glatz De Pomerode Alô, Hilario Aê, bicho aí Tá ligado sempre no Zé Bart Seus amigos, valeu? Também o Francisco Souza O Maldo Catarina E Nadilis Alvarindo Andrade É, pega lá e escreve Escrevinha lá Escreve lá e me dá Então O que eu quero dizer O que eu quero dizer O que eu quero dizer Que essa gaita aqui É bem mais velha Que nós dois juntos Ah! É, pra quem não sabe Essa gaita aqui saiu bem antes Que a Todesquine Ela é É É uma tupi De 1939 Ah, que verdadeira relíquia, né? Será que ela fala ainda? Ah, velho Vamos fazer um teste com ela então agora Aí já vamos oferecer a música Da gaita ponto pra Quem pediu, né? Então vamos fazer um bugio, né? Pode ser Basta um bugio aí O chaleiro, a creta Vem lá, tá beleza? Beleza então Você foi então Você foi start viva não ó viva terra no ó ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Uma moça bonita que eu quase pedi de luta Veio toque-se nela, quando a mulher vem escuta Mas ela era casada, ficou brava, nada, nada E chabou de piasqueiro Quando eu cheguei em casa pra mulher E eu contei tudo, eu quis a mulher do rosto Isso foi um absurdo, mas ela nem me cobrava E eu quase fiquei mudo Ela disse, ah, pois é, vai fazendo o que tu quer Tu também és um garraio Eu fiquei com tanta raiva, não tenho medo de aceita Passei a mão na espirata, fui estourando a espuleta Eu virei na sua perna, vai na hora ela se deita O time pegou errado, pra saber o resultado O dado reventou toda a barriga Daí veio seu irmão, que já me chamou de carro Já voltei outro cartucho, pra fazer mais um buraco Eu já fui mirando certo, na hora dele se marcar Ele deu um pulo e um grito O time foi tão bonito, quis pra saia o seu tamanho Daí veio a sua irmã, minha cunhada querida Já foi de ser muito longe, te darei a minha vida Já faz tempo que eu te amo, e hoje tô decidida Mas eu já disse pra ela, vai-te embora sua amarela Tu já tá toda feiosa Pra finalizar a história, o seu até achei graça Veio a velha, correndo com a sogra, minha desgraça Passei a mão espingarda, me matou velha falsa Fui apontando espingarda, ela saiu parada E acabou perdendo a calça Eu vou derrubar o rapaz, que eu acabo sem vergonha Eita, bárbaridade Ô, gripa, estamos em roda aí É isso aí, compadre, vamos oferecer a música Nosso amigo João Borges, lá de Riachuelo, Londres Tá ouvindo? E pedir uma música, podemos oferecer a próxima música pra ele aí Meu amigo João Borges Beleza? Quer fazer o que? O Tordinho Negro agora? Haha! Chama-mame! Tudo buleado aqui, deixa eu ouvir uma coisa aí Eu quero dizer para o pessoal que está ouvindo nós, eu estou meio fraco aí, se eu forçar muito para frente eu caio para trás, eu acabei de sair de um coronavírus aí, não faz nem uns 10 dias aí, eu estou meio fraco ainda, estou meio, estou chegando lá, então eu não quero te esforçar muito, tu vai te esforçar muito, eu gosto, tu que sabe, tu que sabe, tu fez e eu vou ficar aqui já. Música Correu no círculo, meu gaúcho, a mais festa do paredes, eu subi um cavalo, um perdido negro, eu vou tomar no picolé do mundo, eu te gaúcho, todo mundo, eu te toque a alma, qualquer um, eu estava indomínio, negro de meu ser, saquei no tassi sem cair no chão, eu fui criado na vida de cão, não acredito e ação, fui na infância, estou talvez vacio, morreu o ato na coroação. Música 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 Eu vou ter que dar mais gente aqui, vai sombrar gente aqui, rapaz, que estão vindo no museu. Também a Ionice Pereira da Silva, a Tereza Máximo, a Leide Batista, o Genésio Lofe, o Carlos Valente. Também tem a Olga Abreu, o Valdevino Alves de Oliveira, o José Boeira Rocha de Caxias do Sunte. E Flores Valdo Valadão, também Sebastião Calista e Terezinha lá do bairro Guaricanas. Eu queria cantar uma música, não sei se eu vou aguentar. Eu cantava ela antigamente em dó, um shotzinho, já é quase a mesma história aí do... Eu queria tentar, sabe? Vamos lá, Gairo. Vou ver se eu aguento. Eu cantava ela em dó, não sei se eu vou aguentar. Já vai meio fraco aí, não é capaz de cair pra trás aqui, não faz mal. O shotzinho vem com o passadinho, tá? E bora. Isso aí é. Um dia eu saía camperear sozinho, no meu Picasso velho de estimação. Ele saiu relixando como adivinhar, e não voltava mais para seu galpão. O meu Picasso velho era um cavalo, e foi bem ensinado e muito mansinho. Quando eu tinha preguiça de buscar o gato, o meu Picasso velho trazia sozinho. Quando eu tinha preguiça de buscar o galo, o meu Picasso velho trazia sozinho. Saía galopito pela estrada fora, e meu Picasso velho era remoendo o preto. Eu saí com o destino de ir na invernada, só para ver meu gado e dar sal pro rodeio. Depois que eu li o saí, eu vi um boi brasileiro, e sangue o boi brasileiro com valente que é. Aparquei ele do gado, desatei meu laço, e arrojei o meu Picasso só para ver o tropéu. Aparquei ele do gado, desatei meu laço, e arrojei o meu Picasso só para ver o tropéu. Lacei este brasino lá na beira de um mato, e essa história triste dos animais sente. E o meu Picasso velho se perdeu num balo, e eu abri as pernas e saí lá na frente. E este moitrazino quando me avistou, abaixou a cabeça e fez uma pegada. Tirei o corpo fora, ele passou por mim, eu olhei para trás e dei uma risada. Tirei o corpo fora, ele passou por mim, eu olhei para trás e dei uma risada. E foi nesta rodada que meu primo amigo, ficou estendido na terra vermelha. Aparquei meu luz e braço aqui na argola de rio, peguei nas nuas campas e peguei as orelhas. E quando eu tive o laço deste boi brasileiro, ele me rode conta e nem para o mato foi. E meu Picasso velho que quebrou o pescoço, e morreu gemendo olhando pro boi. E meu Picasso velho que quebrou o pescoço, e morreu gemendo olhando pro boi. Aí! Eu pensei que não ia dar conta da música, porque eu não falei nem de quem é e o nome. Então vamos falar agora. Zé Mendes, baita cantor. Picasso velho, né? Uma história bonita. O Paulo Gripa, tu fala o seguinte, agora tu faz uma enrolada, que eu vou trocar de gaita pra nós fazer. Agora nós temos que mexer com giro de freitas. Giro de freitas. Ninguém mexeu no giro de freitas ainda. Depois temos que se mexer no Pedro Raimundo, que foi o primeiro do mundo a andar assim, igual a nós, né? Isso aí. Bocas, esporte e mango, tchê. E é catarinense igual a nós, tem que fazer uma dele também. Então vamos. Beleza. Quero oferecer essa música pra um grande amigo meu lá de Piratuba. É Alessio Gaúcho. Aê Alessio! Alessio Gaúcho, ele é amigo da gente e tá ouvindo e gosta muito da nossa música. Também o meu amigo, o seu Arseno Vargas, também é música pra ele, também. Que é muito fã do nosso amigo Gildo de Freitas, né? E vai, lembrando o Gildo de Freitas, contigo Gaiteiro! Tenho saudade dos tempos, meu e o que eu troco. Onde eu vivia na porta, a bateria do manchim A minha gai, a minha porta a franchar A minha garruxa amada, senhora meu senhor Como ela tem, sempre tem a companhia Eu não sei o de alegria, sou um garro tão feliz E a minha faca, é carrega de tudo Conhece minha cobruda, que ela se lê e a querida A minha garruxa amada, que ela se lê e a querida Essa folhinha se gera, mas para mim Contente e deixo o valor, porque muito trovador Traz o reto pelo mel A minha garruxa amada, que ela se lê e a querida A minha garruxa amada, que ela se lê e a querida A minha garruxa amada, que ela se lê e a querida A minha garruxa amada, que ela se lê e a querida A minha garruxa amada, que ela se lê e a querida A garra não pode ver churrasco, já quer se misturar na farinha É isso aí, companheiro É isso aí, companheiro A minha garruxa amada, que ela se lê e a querida A minha garruxa amada, que ela se lê e a querida A minha garruxia amada, que ela se lê e a querida A minha garruxa amada, que ela se lê e a querida Abandonei a queresa, contrarei meu coração E por andar muito cansado, da vida que leva o più Trabalhava no interior, me pagava um prazer Arriscava minha vida, passando o boi na invernada Cá na cidade vivo de recordação Fazem morro de saudade das coisas do meu rincão Cá na cidade vivo de recordação Fazem morro de saudade das coisas do meu rincão Vem o meu cabaluzão, companheiro de jovem Vem que parou a prenda, que era minha namorada Fiz agarro de saudade, como eu disse assim Fui viver no meu cavalo e nunca que esqueça de mim Tem certas coisas que machucam o coração Vem o meu cabaluzão e as coisas do meu rincão Tem certas coisas que machucam o coração Vem o meu cabaluzão e as coisas do meu rincão Vem o meu cabaluzão e as coisas do meu rincão Vem o meu cabaluzão e as coisas do meu rincão Vem o meu cabaluzão e as coisas do meu rincão Vem o meu cabaluzão e as coisas do meu rincão Vem o meu cabaluzão e as coisas do meu rincão É uma vida diferente, não tem nem comparação Quando lembra suas coisas, machuca seu coração Ando sofrendo, pois tenho muita razão Tava muito acostumado com as coisas do meu rincão Ando sofrendo, pois tenho muita razão Tava muito acostumado com as coisas do meu rincão É verdade! Ah, não é bonito e bem tocado, né, Gai? Vamos falar um pouquinho dos enfeites aí Que a minha xinocadou fazendo aí Isso aqui é os primeiros discos que eu gravei, ó Aqui o primeiro gravado em 81 Nossa, esse aqui foi gravado em 81 Aqui foi gravado o segundo em 83, por aí Aqui tem uma música que eu vou falar pra vocês agora Logo tá saindo um vídeo de uma música que estourou aqui Foi sucesso, era só se for um castelão Depois, aí o dinheiro de cinquinha não valia mais nada Saiu a nota de cinquentinha, daí foi o cinquentinha Sucesso no Brasil inteiro Foi um sucesso de 1982 a 2000, sucesso direto Até o grupo São Sete gravou também, foi um estouro Agora nós fizemos ela Nós ia fazer o cenzinho, né? Mas daí já saiu a nota de 200 Então nós fizemos assim, só na base do Suborno Tem 16 participantes e vai ser a melhor música que o Zé já gravou Logo tá por aí chegando pra vocês, tá? Então tá aqui Meia dúzia de discos gravados até 1990 e pouco Depois nós fomos pro CD Tem CD pra todo outro lado aí Entre tudo, chegamos em 26, 24? 25, acho Não, eu acho que é 24 É assim, tinha no meu carro lá, 24 24 discos, CD tudo misturado junto E depois disso aí, não adianta Porque ninguém compra mais CD É todo mundo no pendrive Então agora depois disso aí Já temos mais 170 músicas novas Gravadas E tá no YouTube Se vocês quiserem, vão lá Zé Marte Procura o YouTube lá Que tem a porção de vídeo lá E toda sexta-feira tem vídeo novo E no meio da semana tem vídeo com música velha E assim vai O pau pega Lá não para, né? O que era mais? Ah, e daí quero agradecer, aproveitar Eu fiz uma música, mas não tô esperando sair primeiro alguma coisa aí Fiz uma musiquinha aí pra agradecer o pessoal Que se inscreveu no canal Que já passou de 100 mil agora, né? Passou de 100 mil inscritos Já tem a musiquinha pra agradecer vocês Mas vou agradecer mesmo assim Que se não fossem vocês Eu não tava nos 100 mil nunca, né? Então muito obrigado Então vamos falar aqui da Mari Gomes Que sempre escuta nós Também o Nilton Pessoto E Aparecido Vieira O Claudio Leitelles E a Severina Luzia Moura E também Reinaldo Barretos E a Emelda Petri Doralice Mascarello Teresinha Barba Fábio dos Santos Fábio Santos Depois tem mais alô pra daí E depois O que que eles vão cantar agora? Ai, agora é outra gaita, né? Vai, entendeu, né? É o baile na serra, nossa, agora, né? Então vamos lá Eita, vamos trocar de acordeão de novo, tche Eita, vamos lá Fámonos, gáboros, né? Fámonos, gáboros, né? Pego na gaita e canto esta melodia E me lembrando de um baile que eu fui a todo mundo Boa na terra e casa do Mané Romão E eu vi o meu companheiro que era o meu irmão E o gaitê, o caúcho resolveu E o gaitá e o feminino já começou a tocar Tocou o choque, a dançada, o figurado Boa na terra e o treinado já começou a cantar Eu amarelo no corpo e fiquei sábio Dei molhada pro meu lado e já com ela e fui dançar E meu irmão no céu e os olhos estão acertados Com a canção de carnados, coisas eu sei beijar Aí eu vi que ia dar peleia, parceiro O pai da nação de hoje A gente entrega bem-vinda pro senhor e vai embora Boa morena, saiu falando baixinho Levagar e bonitinho, namorando de água E meu irmão saiu dançando apertado Uma boca de carnada e o pai dela na doce A meia noite tem uma briga lá no canto Que barulho está nos ventos nas costas de neve Dei molhada, se acharam novamente E levando o encorrento e a revólvia pra cá Ah, gaiteiro, saiu pra fora da peleia A meia noite tem uma briga lá no canto E meu irmão saiu dançando E meu pensamento arrancou a ferramenta E muita gente lhe encontrou E assim foi, esse é claro Também o Valmir Lof A meia de ouro né Essa música Eu era criança e nós já cantávamos essa música E agora eu vou tentar cantar contigo E agora eu vou tentar cantar contigo E ai meu irmão saiu dançando E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E agora meu bem nunca vai me deixar Refusir metralhadora para o pato de uma guerra Ser a ela vencedor Ela é de boa gente, minha família justiceira Ela é filha do terreno e da Maria Brasileira E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Com carinho e com respeito, com mais leve eu vou falar Porque eu sou bom rapaz, diz o que outro não faz Ela é uma barquinha e o nome adeus do mar E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Em meu jardim nasceu a luz da mãe Eu quero tudo e a paz também Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não viu Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não viu Eu já vi essa flor no jardim Eu pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca me deu pra mim A linda flor nunca me deu pra mim Se eu não tivesse um jardim baladinho Eu queria estar linda por mim Se ela voltar antes da dizer que foi eu não Mas bate o pé de mim pra ela eu não donar Se ela voltar antes da dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada No meu jardim nada me controla Sem esperança de um dia te encontrar A linda flor me acabo de esquecer Corri em minha vida, gostei só de você A linda flor me acabo de esquecer Corri em minha vida, gostei só de você Desculpa, Nelson, desculpa de eu estragar tua música Por isso que tem muitas músicas que eu não gosto de fazer que eu estrago Não, não Essa música Lembrando o compositor dessa música Nosso amigo Nelsinho Reia Nelsinho Reia Parabéns pra ele por essa música Essa música é sucesso 30 anos e vai mais 130 E ainda não acaba Sim, sucesso Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso Essa aqui por exemplo eu não faço porque eu tenho medo de estragar Essa é Rapaz de eu estragado O homem é brabo Baita música O que vem agora? Marquinha Ah, vamos pra outra gaita agora Ah, lembra, o gaúcho da fronteira, tchê O gaúcho velho, meu amigo O gaúcho velho, um abraço pra ele lá O gaúcho da fronteira, amigo No zap ali, tudo, né Vai essa música pra ele então É lá de mona É lá de mona, é lá maior Foi Fui Quero beber nada a gente Com gostinho de batal Quero beber nada a gente Por um bairro chagarrão Quero beber nada a gente Com gostinho de batal Música 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 em cantar hoje, me botou no mato quantas vezes, que eu botei ele no mato quantas vezes mas foi ao vivo e foi de coração para vocês todos que estão quanto tempo encuralados com os outros trancados dentro de casa por causa dessa pandemia mas se Deus quiser e Ele quer, daqui dois meses está todo mundo por aí já agarrado, dançando e fazendo de tudo fica com Deus até um próximo vídeo, se Deus quiser agradecemos todo o pessoal que curtiu, que pediu as músicas e desculpe aqueles que a gente não lembrou, mas na próxima vamos ver se conseguimos lembrar de todos, e eu agradeço também você, Paulinho Gripa que veio lá de Lontras, aqui na Piúna que a gente também toca de vez em quando mas veio aqui me ajudar a fazer essa brincadeirinha esse showzinho valeu gente, um grande abraço para vocês, a gente faz com prazer Janaína, minha esposa também que cuida ali, quer dizer, ela não fez nada hoje eu não fiz nada deixou aqui e ficou lá conversando com a Lita e pronto e nem deu uns pequinhos corridos aqui passa o prato aqui na frente do meu nariz obrigada gente, um abraço obrigado, valeu e aí e aí Obrigado.